Nos Estados Unidos, a Universidade de Notre Dame fez uma pesquisa recentemente e descobriu que quem mente muito vive doente, tenso e estressado. Essa pesquisa com certeza é muito interessante, mas pior do que mentir é viver na mentira. Por isso muita gente não é feliz, porque vive uma vida de mentiras. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Para ser feliz é preciso mudança. Deixe o Padre rezar por você. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos um instante, põe a mão no seu coração. Sim, Senhor Jesus Cristo, eu te peço agora por estes teus filhos deprimidos, isolados, abandonados, esquecidos, perdoa-os por terem se afastado da tua presença. Perdoa todas as vezes que eles não acreditaram que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor os ama e só quer o bem de cada um deles. Livra-os, Senhor, desse sentimento de solidão, de fracasso. Transforma a vida de cada um deles. Restaura as suas amizades, as suas famílias, o seu ambiente de trabalho, os seus vizinhos, a comunidade em que vivem. E abençoa o Senhor. Senhor nosso Deus maravilhoso e eterno Pai. Dignai-vos abençoar este teu filho e esta tua filha, livrando e o protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até quando, meu irmão, você vai viver essa sua vida de mentiras? Até quando você vai continuar sofrendo só porque você, com seu orgulho, não quer descer do salto? Seja você mesmo, meu irmão, minha irmã, com o máximo de plenitude. Seja honesto. Seja sincero com Deus, com os outros e com você mesmo. Para ser feliz é preciso mudança. Muda de vida, meu irmão. Sai da mentira que só te faz sofrer. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Fiquem em paz, até amanhã e um forte abraço do Padre Alessandro Campos.